A ouvidoria vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos criou o projeto Estufas Agrícolas. As três primeiras já estão prontas na Colônia Penal Agrícola General Doutro Filho, em Charqueadas. Que seja o início de um grande projeto. Aqui ele pode se expandir muito, tem 150 hectares, e gerar muito emprego e renda, porque essas estufas que a gente está fazendo são lucrativas. Nós visitamos várias estufas no interior do estado e todas elas desse produto que é morango, que foi escolhido porque também tem um ex-apenado, que é o maior produtor de mudas de morango em agudo. Então também por esse motivo a gente decidiu fazer a estufa de morangos e ganhamos as mil mudas desse produtor de agudo. Fernando tem uma história de superação. Ex-detento mostra que a agricultura dá certo. Hoje ele produz cerca de 600 mil mudas por ano. Eu me envolvi em um acidente e fui condenado na Justiça. E a minha pena foi alternativa de serviço comunitário. E esse serviço foi prestado no viveiro municipal, onde é que se produz muda de eucalipto. A EMATER me viu lá trabalhando e me propôs a ideia de produzir mudas aqui. A mudança da minha vida. É muito importante fazer parte dessa história hoje, poder contribuir também. Os detentos ajudaram na construção das estufas e estão na expectativa para começar a trabalhar. A gente é trabalhador. Então a gente está dentro de um lugar que não é a nossa liberdade, mas nós temos a nossa liberdade em exercer a nossa profissão. É muito importante para nós. A gente está dentro de um lugar que não é 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 um